Como tem muita gente que ainda não conhece o app Divinópolis, o Pedro foi atrás de algumas informações e vai trazer para nós a partir de agora. O app Divinópolis é um aplicativo simples e prático, lançado em 2018 com o objetivo de melhorar a comunicação entre cidadão e município. Porém, muitas pessoas desconhecem alguns dos serviços e é por isso que o Se Liga está aqui, para te mostrar todos eles. O aplicativo já ultrapassou a marca de 18 mil downloads desde seu lançamento. Os usuários já denunciaram lotes vagos, conferiram os dias da coleta de lixo ou solicitaram a troca de uma lâmpada. Pedro, o maior objetivo do aplicativo era entregar resultado para a população, onde que a população pudesse saber de alguma forma que ela contribui dentro do município. Então, nós focamos em não ter um aplicativo de notícias, mas o serviço agrega muito mais. Então, nós fizemos uma pesquisa do uso de computadores, notebook e celulares. E descobrimos, que é uma pesquisa bem óbvia, que hoje quem está com o celular na mão está muito mais conectado. E começamos a desenvolver esse serviço para ficar próximo da população. Em abril desse ano, o EPE passou a contar com a opção Coronavírus, aba que oferece várias utilidades, incluindo denúncias por descumprimento dos decretos municipais. De lá para cá, já foram mais de mil chamados. Nós temos hoje mais de mil duzentos e oitenta chamados relativos a descumprimento de decretos registrados dentro da nossa plataforma. Cumprido, fiscalizados e já documentado, nós temos mais de mil e cinquenta chamados. O nosso índice de chamados em aberto, em análise ainda, ele está de descumprimento de decreto muito baixo. Nós estamos aí, aproximadamente, de quinze por cento do valor total da nossa plataforma. Por que isso, Pedro? É que ainda temos alguns chamados abertos da população. Tem alguns tipos de denúncia, que elas têm que ser apuradas no momento real e algumas em outro momento. A denúncia chega falando que vai acontecer um jogo de futebol aos domingos. Então, a equipe da vigilância sanitária, ela já prepara aquela fiscalização, porque eles estão tendo plantões todos os dias, após as dezoito, e finais de semana e feriado. Então, eles selecionam os chamados, que realmente vai ser do final de semana, para fazer aquela fiscalização. Tem aquele chamado de padarias, de bares, que estão fora do horário, que sai também, simplesmente, do comércio, de dez às quatro. Que é do grupo essencial, que não é. Mas, graças a Deus, com o apoio da população, da imprensa, todos os órgãos de comunicação, auxiliando, todos os dias, Divinópolis vem conseguindo bater essa meta. Falta bastante divulgação, porque, igual você está me perguntando aí, que eu não estava nem lembrando desse aplicativo, você me falou, eu lembrei, porque há muito tempo atrás que eu vi ele, mas nunca tive interesse em acessar. E você usa ele há quanto tempo? Já tem um tempinho? O primeiro tinha que ir lá só. É, eu já uso, muito bom mesmo, muito bom. Atualizado, boletim bem formado. Já, já fiz, inclusive, da minha rua, no bairro que eu moro, inclusive, quando eu fiz, eles tentaram e foram arrumar. O chamado foi atendido? Foi. E arrumaram, conseguiram arrumar, sim. E eu já vi também outras pessoas que foram em outro bairro, também, que chamaram e conseguiram arrumar. Você acha que o aplicativo é vantajoso para as pessoas? Excelente. O meio de denúncia, só falta a denúncia sem foto, que é tirar foto da máquina, entendeu? Você sabe como registrar uma denúncia pelo app? Vamos conferir agora. E é sempre bom lembrar que os dados dos denunciantes ficam todos em sigilo. Caso o cidadão fique desconfortável para poder fazer essa denúncia pelo telefone, e, ah, vai gravar meus dados, vai pegar, ele pode fazer o teste com uma outra denúncia que ele não tenha medo de fazer, que, às vezes, é uma denúncia mais tranquila, que sempre acontece do cara falar assim, vocês estão pedindo foto no aplicativo. Sim, a foto é um meio do fiscal ver o local, é uma identidade. Mas, às vezes, a pessoa tem medo de tirar uma fotografia e ser vista pelo proprietário ou por quem estiver no estabelecimento que ele está fotografando. Não tem problema. Ele pode ir no Google, entrar lá no próprio telefone dele e julgar endereço tal, aparecer a foto do estabelecimento, ele dá um print e coloca aquela foto. É uma alternativa que a população vem procurando hoje que não quer mostrar. Tem gente também que manda uma foto sem nada, uma paisagem neutra, e fala assim, olha, eu não consegui tirar uma foto, mas esse tipo de estabelecimento faz os procedimentos incorretos no horário tal, no dia tal, na semana, entendeu? Ela dá características, nós temos um campo lá de complemento, que é da descrição, que a pessoa pode escrever o que quiser, de maneira para facilitar. Então, não perde o seu tempo. Se você ainda não tem o app aí no seu celular, vai lá na loja de aplicativo, baixa e aproveita todas as vantagens que ele te traz. Tá aí, ficou bem explicado, mas o aplicativo não é só isso, né, Pia? Tem várias outras coisas, então, baixa aí no seu celular, eu já baixei no meu, vou garantir aqui, porque a qualquer hora posso precisar, né, Pia? Tenho certeza que vai te salvar em algum momento, tá?